Pessoal que acompanha o nosso canal, o Instagram, o detalhe da notícia no YouTube, estamos aqui na rodovia AL110, aqui na cadeira pirata, no mais nova esperança, estamos aqui na RM Retífica de motores que tem serviços em geral em motores a diesel, só que aí o pessoal fala muito, não é Mito? A RM Retífica, como é que funciona? Vamos lá, explicar para você, se você tem aí o seu vídeo, a Bíblia pintou um probleminha, está precisando da RM, tem a equipe que vai até você, retira o motor, traz aqui, nós vamos ver o problema na hora, depois volta, coloca o motor no lugar de hoje, é a RM Retífica de motores, só colocar aqui para você, o endereço AL110, nova esperança em Arapirata. Só que tem um detalhezinho importante que eu quero falar para vocês, que acompanham a gente aqui no nosso canal, no YouTube, e também no nosso portal, que a RM, tem a sua loja, a loja aqui da RM, está esperando você também, porque a gente fala aqui com o Marcelo, porque o Marcelo é o seguinte, aqui na RM, o pessoal sabe, pintou a necessidade de serviço em motores, o pessoal da RM está aqui, só que tem um detalhe importante, a loja da RM Retífica, né, que inclusive está fazendo promoção já durante essa semana, atenção você, meu amigo, que tem seu veículo a diesel, precisou? Fala aqui com o Marcelo, fala aí Marcelo. Bom dia minha gente, temos promoção, bode de olho, 15W40, apenas 480, e também jogo de junta do motor série B, pônei 74 mil, por apenas 970, e tudo mais para ser motor, filtros, pola, silicone, e outro serviço a mais, viu? Pintou, pintou, é só, pintou a necessidade, você está precisando, vamos falar aqui os dias que a loja da RM está funcionando, de segunda a sexta, das sete da manhã, de sete a meio dia, de duas às seis da tarde. Muito bem, ah, por sinal, lembrando a você, que pergunta assim, mas a loja da RM Retífica fica onde? No mesmo prédio, aqui ao lado, ó, é a retífica, e aqui coladinho já fica a loja, quer dizer, já faz tudo num só lugar, né, Marcelo? Já faz tudo num só lugar, muito bem, Marcelo. Digamos que a pessoa mora em viaçado sul, a pessoa mora, digamos que em batalha, tem um veículo, tem a S10, tem um carro de passeio, tem um caminhão, tem a van, pintou o problema lá, pessoal da RM, vai até a pessoa, é isso? Vai até, vamos até lá, removamos o motor, consertamos, deixamos tudo novinho, vamos lá e coloca de novo lá no motor, é fácil, é só ligar, é só ligar, você recebe tudo, se você já sair daí, o pessoal vai até você, vamos passar aqui o contato agora. Contato Marcelo, lembrando o seguinte, hein, não esquece não, no nosso site, canal dn.com.br, também no nosso Instagram, a gente vai estar colocando mais detalhes para vocês sobre a RM Retífica de motores, que é uma das melhores Jornal Peste, passe, naça, vamos passar o contato aí, pois não? Então, contato RM Retífica 3521-4457 e celular 981-347550 e 981-70-2250, é só ligar aqui, vamos até você para resolver o seu problema. Muito bem, está certo, esse é o Marcelo, nosso abraço para o nosso querido André, empresário aqui da RM, claro, enfim, todo mundo da RM Retífica de motores. Então, agora você já sabe, né, não esquece não, precisou? Vem para a RM Retífica de motores. Queira abraço, até a próxima.